A leitura de hoje repete diversos temas já abordados em Mateus e Marcos, mas eu quero concentrar minhas reflexões numa parábola que somente Lucas conta, a parábola do amigo importuno, versos 5 a 8. Jesus usa esta parábola para ensinar uma grande verdade sobre a oração. O pedinte diz, amigo, me empreste três pães, é que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Provavelmente, um pão era para o hóspede, um para o anfitrião e o terceiro pão era de reserva, dando a impressão que não havia falta de comida em casa e que o convidado não precisava pensar que estava tirando a comida do anfitrião. O anfitrião era gentil, mas o vizinho não demonstrou solidariedade e nem respeitou as regras de cortesia que caracterizavam as pessoas. Sua resposta foi taxativa, não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Na antiga Palestina, ninguém bateria a porta fechada de alguém se não fosse para algo realmente sério. E Jesus comenta o seguinte, Pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Aqui está o ponto central da parábola. Mesmo quando não somos tão amigos de alguém, se formos inoportunos, teremos resultados. A implicação é clara. Se ser importuno produz resultados junto a um amigo indiferente, imagine o resultado que pode alcançar uma oração persistente junto a um Deus amoroso. Persistência na oração não é um ato de descortesia para com Deus, nada disso. Deus é um amigo simpático, querido, acolhedor, prestativo. Por isso, quando oramos a ele, podemos esperar com fé, pois nele todas as nossas esperanças encontram resposta. Um dia abençoado para você, para você e para sua família. Amém.